Pronto, não tem cronômetro, agora fica aí. Cadê? Não tem cronômetro ainda. Pega, resta a figueira, a figueira, a raiz da figueira aí. Olha a raiz da figueira, tem isso aqui. A figueira é para o resto da vida, tá? Tem ainda 500 anos mais que esse. Seu burlão e marco deve ter comprado isso aqui, a fazenda de bananeiras, daquela época, baratinha, né? A preço de banana. E hoje, imagina o valor. Olha quem tá ali. Sozinha, perdida. Já, ué. É rapidinho, nem é longe daí para virar pé. Desce, desce e faz a gente de frente e vai. Faz a gente embarcando, cadê? Eu aqui no carrinho. Me bota aqui no carrinho daí, sou a rainha. Vem aqui, Nico, vem aqui. Vem rapidinho, rapidinho. Vem, Bruno. Não vai caber ou não? Como é que vai caber? Anda logo. Só parado. Pronto. Todo mundo saiu. Veja, botou as crianças aqui? Botei. Olha lá, hein, gente. Agora vamos descendo. Marinho. 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 Vamos lá. Cadê seu todo mundo? Marinho. 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 Cadê ele? Marinho. 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 Obrigado.